E aí E aí E aí E aí E aí Tá buscando, tá gravando, é nós Indo pro encontro de Goiães Só das naves Só da nós Aqui é o Douglas Detetive em Baladares Meu tio Aqui é o cabeça Aqui é o cabeça O Fernando aí, ó Dezemil O Douglas aí, ó Galera tá tudo oriçada pra acelerar Só que as estradas aqui é muito perigosa Tem muita curva esse pedacinho aqui Tem que tomar bastante cuidado Ainda vem um galerão Lá pra trás Aí, ó Só vai passando as bruta Kavazaki Vamos que vamos Pra graça de Deus Muito obrigado aí aos novos inscritos Por nos acompanhar aí Gostou do vídeo? A gente crie que não gosta Compartilha os nossos vídeos Ajuda nós a divulgar o canal Isso que ajuda a gente a crescer o canal Agora a linha entrando Gravar esse vídeo aqui até A hora que a bateria morrer Depois eu Eu troco a bateria E a gente vai ter muito vídeo aí pela frente No encontro de Goiães Beleza? Então vamo que vamo Já deu minha tchalate, ó Já teve um machucado aí, ó Ô Jesus, ilumina esse rapaz Para que não seja nada grave Abençoe a vida desse rapaz Que ele esteja consciente Que o senhor possa iluminar E proteger a vida desse rapaz Que ele esteja somente um tombo Que seja só um Que não seja muita coisa Que não seja nada grave Pera aí, rapaz Bateu no guarda aí Pera aí, moço Não, não Fica quietinho Fica quietinho Fica quieto, pô Quieto, quieto Pera aí, pera aí, pera aí Então galera Até o próximo vídeo Um abraço